A pior estrada nos levou a ter um dos lugares mais bonitos, se não o mais bonito que a gente já conheceu, né? Fala, meu povo! Sabia que falta um mês pra gente terminar a nossa viagem pela América do Sul e aí entrar na América Central pra seguir nossa viagem pra Olaska? Falta muito pouco. E a gente tá no Peru e hoje a gente vai se isolar em lagoas muito bonitas com o nosso motorhome, então vocês vão acompanhar a vida real isolados em lagoas muito iradas aqui em Huaraz, no Peru. Só que agora pra sair pras montanhas e onde ficam essas lagoas, a gente tem umas três horas de carro, né gatinho? E como sempre pra sair de um lugar, checklist. Vê se estão todas as gavetas fechadas, vê se tá tudo fechado, porque na primeira curva abre e cai tudo, então a gente tem que fazer essa conferência antes de ligar o carro e sair andando. Olá na consulta, se ponemos combustível aqui, podemos poner água também? Há uma canija, algo que podemos usar? Atrás aí? Então é galera, nós abastecemos num posto de gasolina aqui em Huaraz e a galera aqui no Peru, eles medem, eles não medem em litro, eles medem em galões. Então a gente tem que sempre calcular o valor que fica. Então ó, a gente gastou 51 litros e o preço do litro tá 7 reais. E a gente usa esse aplicativo que chama Drivo pra controlar os gastos. E a gente aproveitou que abastecemos aqui, enchemos o tanque, deu 359 reais. Pra encher, a gente tava quase na reserva. E pra abastecer água, aproveitar e colocar água na casa. Por motivos de segurança, a gente deixa o cadeado fechado aqui, ó. Vou abrir pra Ale conseguir abrir a porta pra pegar a mangueira. Ó, então a Ale conectou a nossa mangueira aqui, direto na torneira. E aí, aqui fica a nossa caixa d'água. Tá enchendo já. A gente chegou aqui numa parte do Parque Nacional, que eu acho que é a parte onde a gente tem que mostrar o ingresso. Pra quem viu o vlog anterior, a gente comprou o ingresso que valia por 3 dias pro parque. Então a gente vai ver se funciona aqui ou não, do dia tendo lá. Olá! Olá! Que tal? Olá, que tal? Temos o ingresso de 3 dias do parque. Um segundito. E aqui é tranquilo para dormir? Sim, tranquilo. Não, 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 não. Não temos mascotas. Graças! Ó, ele me deu o ticket de volta. Perguntou se eram só duas pessoas mesmo. Se a gente tava com animais de estimação, falei que não. Falou que é tranquilo passar a noite. Como é a área de parque, eu já me sinto mais segura. Então, vamos lá. Que ainda faltam uns 3 quilômetros pra gente chegar. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase, my mother used to say to me. Everything happens for a reason, I keep feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. É meus amigos, olha esse lugar que a gente achou pra dormir. Não é todo dia que se dorme com essa vista, né? E ó, é um lugar super popular, né? Que muita gente vem fazer turismo. Mas como a galera vem mais cedo e vai... Que frio! Hoje, esse lugar é só nosso. É meu de minha rainha. Você viu a lua? Que linda! Tá lindo, né? Cercado de montanhas, lagoas lindas. Olha a cor desse negócio, vocês estão vendo? Montanhas nevadas, olha lá atrás. Que lugar! Comenta aí o que vocês acharam desse lugar, se você acha que tá mais ou menos. Dá uma nota, dá uma nota aí pra gente. Agora tá 12 graus. Fruzinho, não dá pra ir de manga curta, mas a gente vai botar um casaquinho e vai mostrar uma noite linda pra vocês com essas montanhas, completamente isoladas aqui. Mas a gente tá com muita fome também, temos que fazer uma refeiçãozinha mágica. E minha rainha já vai dar o banho. E aí, minha mãe? Tô fazendo xixi. Ela tá fazendo xixi, foi mal. E eu não vou dar uma banha hoje. Hoje sem banha. Amanhã eu tomo banha, hoje não. Vocês verem uma live real, né, galera? É isso, é vida real. Às vezes a gente mata um banho, né? Ah, vai dizer que vocês tomam banho todo dia aí. Eu tomo banho todo dia, tá? Hum, sei. Só tenho boas ideias, né? Fala aí, Aletios. Vou pegar um chocolatinho que a gente tem, que minha mãe fez, mandou pra gente, pelo meu pai, quando ele veio nos visitar. Aproveitar que acho que vai estar uma noite bonita. Pegar as nossas taças de vinho. E agora que eu abri a geladeira, eu lembrei que a gente botou esse tapete novo, né? No último vlog. E aí a primeira coisa que o pessoal do nosso Apoia-se falou foi... E o acidente do vinho? Como é que vai ser? Será que não vai ter com esse tapete novo? Não dava pra sair sem nenhuma consequência disso, né? E agora do nada, eu olhei pra ele e falei... Tá sentindo o cheiro de vinho? Será que tem um vinícola aqui? Olha só. E aí agora que a gente subiu pra altitude, eu lembrei que de fato é possível que aconteça. Então eu tô preocupada com o nosso tapete novo. Ah, e você pode entrar na nossa pós também se quiser. A gente fala, tem uma troca muito legal com a galera. O link pra você entrar tá aqui na descrição do vídeo. Nossa, minha blusa tá combinando com a abóbora. Quer saber o que vai ter de janta, né? Acho que eu vou fazer uma quinoa com cogumelos, abóbora e uma batatinha também. Minha rainha é rasa na cozinha. Impressionante. A gente vai ter até um livro de receitas, tá aqui na descrição. Mas eu queria falar pra vocês o parceiraço nosso de longa data, que é o Warren. Quando a gente tava planejando essa nossa viagem de motorhomem até o Alasca, a gente teve que fazer um planejamento financeiro. O que foi muito importante, né? Então a gente não saiu de uma hora pra outra, né? A gente vendeu coisas, começou a investir, começou a buscar formas de ter um conforto aí na estrada. E a Warren teve um papel primordial, né? Eu invisto na Warren há quase seis anos já. Então eu posso dizer de experiência própria a importância e quão bom foi pro nosso projeto ter começado a investir na Warren. E depois disso tudo, né? Ela virou nossa parceira. Então a gente fala aqui nos nossos vlogs da Warren porque a gente quer que vocês também invistam e façam, né? Que vocês também tenham esse planejamento financeiro que vai ser importante pro projeto de vocês. Pra qualquer projeto que seja, né? Não precisa ser uma viagem de volta ao mundo. Pode ser a faculdade do filho, a sua faculdade, o que for. Investimento é muito importante. Esse planejamento financeiro é muito importante. Tem um link aqui na descrição pra você abrir sua conta na Warren. E a gente vai jantar aqui porque a minha rainha tá focada. Tô empolgada aqui vendo o que ela tá fazendo. Saúde! Saúde, galera. Ó, se você não tá bebendo, pega aí e brinda com a gente. Saúde! Isso porque no último vlog a gente deu dicas, né? Mal de altitude e uma delas é... Não beber muito. Amanhã a gente vai fazer o trilho aqui na altitude. Mas é só uma tacinha bem pequenininho. Três dedinhos não vai fazer mal, não. Será? Bom, eu vou lá fora, então lá em cima no deck pegar comida. Tchau! 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 Agora é 10 para 7 A gente tentou tomar um comensuralzinho rápido Para não atrasar, para a gente chegar cedo Porque dizem que essa lagoa é a mais conhecida aqui Então é que fica mais cheia Fizemos nosso cafezinho para levar Está pronto meu amor, tá levado? A gente vai sair daqui do ponto onde a gente dormiu Muito lindo E vamos para um camping aqui um pouco mais para frente Que tem um lugar para acampar Que é um camping municipal, um camping do parque Que dizem que é para ficar ali Se você passar dali, os ônibus de turismo furam seu pneu Então a gente não vai arriscar Vai ficar um pouco antes da entrada da trilha A gente vê tudo isso pelo Overlander Então a gente viu um warning, um aviso de que a melhor opção é ficar por ali Aqui a gente está sendo o carro É uma área de camping, tem banheiro, super bom Fica a 3km de onde a gente estava lá Ali eu achei a vista aqui mais bonita Eu achei a vista do lago lá mais bonita Ali se vale atrás de mim Lindo demais E ó, como a gente falou para vocês A galera murcha o pneu Os ônibus de turismo murcham o pneu De quem passa daqui e vai até o início da trilha Porque é culpa do espaço deles lá E vem muita gente de turismo para cá Então a gente chegou mais cedo Para conseguir subir antes da massa Para mostrar isso para vocês Sem muita gente A Laguna 69 dizem que é uma das lagoas mais lindas do mundo A gente vai ver, vocês vão ver Vocês vão nos dizer se faz sentido ou não A gente vai começar então a caminhada São 7km de montanha em cima Vai ser Vai ser puxadinho Mas a gente está A gente está aqui para isso Boa, já dei uma boa caminhada Minha rainha parou para a água Mas eu estou Olha que imagem Primeiro Essa deusa Que é casada tá pessoal Essa é a plaquinha Faltando 5km E lá atrás É o nevado rascarã E eu preciso admitir galera Que todo aquele condicionamento físico Que a gente estava A gente continua tendo Mas toda aquela climatação Preparadíssimos Que a gente estava Subindo super montanha Precisamos retomar Em breve teremos novidades Inclusive sobre esse aspecto Ó, o nevado rascarã É a montanha mais alta do Peru Seis mil setecentos e cinquenta Eu acho Tá agora o caminho Bem gostosinho de caminhar Ó Tem uma subidinha leve Mas trilha bem demarcada E aí o menino Alê está assim Cadê a subida? Porque eu moro Ela vai ter que vir Quando ela vier Ela vai vir com tudo E o vale aqui gente Ó É lindo demais Surreal Reclamei da subida Desculpa aí Quem fez isso comigo Ó A gente começou a vir daqui de baixo Falta Três quilômetros E a gente vai Ó Lá Cadê? Tá vendo aquela queda d'água? Provavelmente a lagoa É naquela Vale Então esses três últimos quilômetros Vão ser Puxados Puxados Olha A subida final veio Veio com tudo Ó Tanto que a gente já subiu E acho que estamos bem perto A Laguna 69 é uma das mais de 400 lagoas Que formam o Parque Nacional Huascaran no Peru Considerada uma das lagoas mais lindas do mundo Pela cor da sua água Suas águas vêm do desgelo dos glaciares da região Tanta beleza A fez ser considerada patrimônio natural da humanidade pela Unesco E essa é a Laguna 69 Olha, um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida Lindo demais Mas não vou dizer que a trilha é tranquilinha Porque tem uma subidinha puxada E a gente ainda tem mais lagoas Onde a gente vai dormir essa noite Numa A gente vai dormir bem próximo Aqui é a Laguna Parão Então a gente vai descer pro Motorhome agora Vamos levar a nossa casa Em direção a essa próxima lagoa Vocês vão com a gente Tem que tomar banho Agora eu não posso escapar do banho Depois dessa caminhada toda Um dia And the water feels Like a friend I've not seen in years So familiar and strange at once Olha, cansou Se eu disser que a gente não cansou, eu estaria mentindo Cansado pra caramba Chegamos em casa, vamos arrumar tudo Tem mais lagoas ainda Mais lagoas, a gente vai dormir no lugar lindo hoje Nós partimos da Laguna 69 por mais 70 quilômetros em direção à Laguna Paron O lugar onde passaríamos a noite Então, meu povo, aqui a gente tem que pagar A comunidade aqui da região paga Ela faz o controle da entrada e saída Então a gente tem que pagar com valorzinho A gente pagou 20 solias São 5 solias por dia, pelo porquê Pra duas pessoas Então, tudo bem dormir lá, mas tá fechado Se você vai subir e voltar, eles já não deixam Mas como vai dormir, aí tudo bem E daqui faltam mais 13 quilômetros Então a gente tem mais uns 29 minutos Segundo o nosso querido Google Maps Pra chegar lá Falando que a estrada é bem... É, meus amigos O que a gente não sabia é que depois desse ponto Estava a pior estrada que a gente já pegou com o nosso motorhome Essa estrada tá bem ruim, tá? Eu sei, mas pense, vim pra cá se prepara pra chacoalhar Mas chacoalhar mesmo Assim, não precisa de um carro 4x4 pra fazer nada que a gente fez, obviamente Tanto que a gente fez Mas as estradinhas são bem ruins Finalmente chegamos Foi a estrada mais difícil que a gente já pegou com esse motorhome Sem dúvida Sim, foi muito complicado Muita curva, estreita, mexia Nossa Chegamos tarde aqui, cara Agora é 15 pra 7 Já tá tudo escuro A gente tem um... Um... Feixizinho da lagoa aqui atrás Que eu acho que deve ser muito linda Mas a gente não vai conseguir ver agora Por isso vocês vão ter que ficar um pouquinho mais no vlog A gente vai tomar banho Vai arrumar a casa aqui Vai fazer uma jantinha Vou mostrar tudo isso pra vocês E amanhã a gente vai acordar com a serviço da lagoa Pelo que eu tô vendo Vale a pena que você fique um pouquinho mais Olha, é bom que essa lagoa vale a pena mesmo Porque o perrengue foi chegar aqui Olha, galera Notícias Minha rainha já foi pro banho aqui, ó Primeira coisa que eu fiz Porque tava desesperadora a situação Eu dei um pulo aqui fora Tem um refúgio pra galera que acampa Pode jantar aqui Pode tomar banho e tal Tem uma estruturinha Vou mostrar isso pra vocês Amanhã com luz E aí eu cheguei ali Tinha três franceses E eles Ah, vocês tem Instagram, YouTube A gente conhece brasileiros O... Rutas Recalculadas Leu Fabi Eles estavam juntos com o Leu Fabi E o Rutas Recalculadas E com o Fugindo da Rotina também Provavelmente No celular de Ioni, né? Muita coincidência O mundo é um ovo Mas amanhã eu vou mostrar pra vocês Dá pra ver a olho nu Lá fora a lagoa E é um dos lugares mais lindos Eu acho que a gente vai mostrar pra vocês Em todo esse canal Mas... Tá muito escuro, gente Então vocês vão ter que jantar com a gente Aqui uma almô... Uma... Vai ser uma... O que que vai ser, gatinha? Almôndega Almôndega E massa Massa, molho e pesto Massa, molho e pesto Almôndega E vai ter uma delícia Minha rainha Ela casando como sempre Oi Pergunta se a galera do canal Sabe qual que é a coisa favorita da Duda Você sabe qual é a coisa Aliás, acho que eles ouviram Qual é a coisa favorita da Duda O que que você acha, pretinho? O que é? Fala aí É... Não sei Como você não sabe, meu amor? A gente é casado? Fala aí Acordar com a bundinha Pra um lugar bonito Ah, é que eu tava pensando em comida É acordar com a... A parte de trás da vã Pra um lugar bonito E amanhã vocês vão ver só O que que é isso daqui E aí, minha galera Pra quem não sabe É bom que eu vou te ir mostrando A nossa casinha pra vocês Ó, banheiro, né Aqui Roupa suja Ai, pera que eu não consigo fazer isso Foi Roupa suja Buraco da roupa suja A gente deveria colocar um saco aqui Pra ficar mais fácil de tirar depois Na hora que for Que for levar pra lavanderia Mas enfim E pra não ficar cheiro, né E pra não ficar um cheiro ruim também Mas tem funcionado bem Então aqui vai roupa suja Até porque nossas roupas são cheirosas, né Fala aí E o nosso banho funciona assim Vamos tomar um banho juntos Ai, ai Ó, para que tchola Fechou Tira a cuequinha Liga Dá um tempinho pra Aquecer Que é importante Deu uma aquecida Desliga Dá pra ficar gastando água à toa Pronto E esse é o banho de gato Da vida de Motorhome O jantar O menino leito está concentradíssimo Editando vlog Não sem beber um vinhozinho, claro Enquanto eu preparo o jantar, ó Aqui Deixa eu acender a luz pra ficar melhor Opa Aqui temos um molinho de tomate No forno temos umas almôndegas vegetarianas Que vocês não conseguem ver daí E eu cozinhei uma massinha também E assim que ficou Nosso prato E aí Cara, olha isso Olha essa mulher Olha essa mulher Te amo Me diz aí, por favor Se vocês jantariam conosco Um prato assim Bonito desse jeito Vocês estão convidados Vocês trazem a cerveja, né Fala aí Meu rapaz Eu dei uma mordida Precisei pegar a câmera Pra reportar pra vocês Que vocês iam se dar bem Se vocês estivessem jantando aqui Tá muito bom Tá bom mesmo Tenho que desmentir Que eu acho que ficou louco E o anoitecer já entregava O que a gente ia ver Na manhã seguinte Olha a gente Olha a gente Olha a gente Vamos desquitar Um pouquinho Gente Que lugar Maravilhoso Que lugar lindo Eu acho que é um dos lugares Mais bonitos Que a gente já passeou Sim Com o nosso motorhome De parar e dormir Assim Acordar com isso aqui Olha Assim Eu não lembro de um lugar Tão bonito assim Sim Ah, é na Patagônia talvez? Na Patagônia não tinha pares Mas tipo assim Com esse lago Com esse pirâmide lá atrás Nossa Que lugar E a montanha pontuda E assim Ontem eu confesso Que eu fiquei um pouco puta Porque a estrada Pra chegar aqui é muito ruim A gente demorou muito Mas hoje Acordando nesse lugar lindo Eu achei que valeu a pena Você, Alex Valeu muito a pena Tem gente que tá Apressadíssima Faminta Tá demorando muito Pão de queijo Mas a gente Vai comer um pão de queijo Agora Vamos levar vocês Pra conhecer o seu lago Então O carro tá lá em cima A gente tá descendo Pra dar uma voltinha De caiaque Nesse lugar maravilhoso Pegar um solzinho Curtir E é bom que vocês vão ver As montanhas de perto Mudança de plano Os meninos Alê viu uns botes aqui Que é o de bote Olha só que legal Só pra vocês saberem Eu também ajudei a remar A gente só chegou aqui Porque eu ajudei a remar Só que a gente não filmou Porque eu tava remando Tô falando sério Ou tô falando mentira Se não tem imagens Não aconteceu A Laguna Barón Foi declarada em 2010 Patrimônio Cultural do Peru Ela é a maior lagoa Da Cordilheira Branca E certamente Uma das paisagens Mais lindas Que a gente já conheceu No shortcut No shortcut No easy ride Your eyes are open wide Enough to see the dark light Look at the sky The stars are shining through the light Your eyes are open wide And enough to see the dark light Olha A pior estrada nos levou Até um dos lugares mais bonitos Se não o mais bonito Que a gente já conheceu Sim Incrível Mas A gente tem que voltar Então se vocês chegaram Com a gente até aqui Vocês vão descer Essa estrada horrível Até a parte lá de baixo E ó Terminando esse vlog A gente vai partir Pro próximo país Já pro Equador Então vamos pegar a estrada Vamos descer Essa tortura Até lá embaixo Vocês vão acompanhar a gente Pra ver se não vai dar nenhum problema T A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ufa, minha gente! Saímos do pior trecho da estrada de chão na saída do Parque Nacional. Foram dias incríveis explorando as paisagens mais lindas que eu acho que a gente viu na nossa viagem até agora. Comenta aí o que vocês acharam dessas paisagens. Estrada ruim, tivemos muitas, mas às vezes as estradas difíceis nos levam a destinos incríveis. E agora, minha galera, nesse exato momento a gente já está a caminho do Equador, o quinto país da nossa expedição até o Alasca. Estou muito animado! E isso vocês vão ver no próximo vlog, como vai ser essa fronteira. A gente vai sair daqui de Huaraz, mais ou menos, e vamos até Cuenca, no Equador, então vai ter muito chão pela frente. Mas isso é assunto para o próximo vídeo aqui do canal. A gente se vê! Não deixem de assistir que o próximo vídeo vai estar demais. Até!